Calma aí, Palmito, eu só vou ver esse corte bem rapidinho do orelhudo. Primeiro de tudo, acho que tem que ter mais jogo. Seja aprendendo o formatinho de entrarem, seja mudando o formato, seja de qualquer forma, assim. Tem que ter mais jogo, certo? Tá. Tô errado, tô maluco. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Tem que ter mais jogo. Porque, por exemplo, um negócio que o Eric Cat fala, que eu acho que ele tá muito certo, que é assim, independente de que posição que você terminou, o Academy, todo mundo vai pro playoff. E vira um mata-mata e joga todo mundo. Porque é mais jogo pra todo mundo. Não tem porquê você colocar um moleque de férias quatro meses, tá ligado? Não, eu acho que o Academy poderia ser o problema de ser... Como é que é, tá rolando o terceiro speech agora do Academy? Por que não? É, o problema de ter segunda, terça, quarta e quinta é que eu não sei como... É que é online, né? Daria de boa pra fazer isso. A parada é que o Academy não precisa terminar no mesmo momento que termina o CBLOL. Pode durar mais. Pode continuar sendo segunda e terça, mas tem mais, sei lá, mais três semanas. Legal, é uma... Porque aí fica mais time treinando também e tal. Não tem porquê não. Ou então estender o calendário mesmo, né? É, sim. Tanto do Academy quanto do CBLOL também. Não tem porquê não estender. A gente tem muito tempo que os férias, por exemplo, os times agora... A Laude foi com o DL. Tudo bem, mas tem nove times aí que não estão fazendo absolutamente nada. Nada. O FUT está treinado porque é obrigado. Nada mesmo, tá? Não está fazendo nada até ano que vem. Porque a gente chama e não joga amigos. Acabou já. É só cachaça. Isso que você falou de abrir o Academy pra quem quiser ter... Porque acho que assim, isso pra mim é o seu futuro. Acho que não tem que obrigar o time de CBLOL a ter. Quem quer ter e quem não quer não tem, problema deles. Só que assim, tem que rolar. São quantos players? São cinco, dez, são cem players. Cem players. Academy e CBLOL. São noventa e cinco players agora que estão de férias, mano. Cinco da Laude foram, né? Representar a gente. Cadê esses noventa e cinco, mano? E rolar o Academy, né? E house, mix... Ou tem que ter pessoas que comprem vaga, ou sei lá, alguns times do CBLOL são obrigados ou não. Cadê os caras? E aí dá um jeito. Mas acho que tem que ter e tem que ter mais time no Academy do que no CBLOL. Mas alguém compraria a vaga no Academy se não fosse garantido o acesso ao CBLOL? Cara, DNA rola, né? Mas eu acho que a vaga do Academy ali é tipo, pô, o time aqui tá fazendo um bom trabalho, não sei o quê. Parece que já, tipo, meio que... Você vai estar aparecendo de alguma forma, entendeu? Isso aí é um pulo pra você ir pro... Vamos supor, pro CBLOL, sabe? E aí se abrir vaga no CBLOL, vai ser o primeiro a ser cogitado. Cara, tem Org Tire 3, pô? Por que que eles não... É... Fora que assim, pô, lá na China eles fazem muito isso, né? Tem times que não estão na LPL, mas tem time no Academy e eles ficam vendendo jogador e vivem disso. É que é a exposição do... É diferente, eu sei que é diferente. Eu tô indo contra vocês. Cara, não tinha que ter um draft, não, nesse Academy, mano? Ou é loucura isso? Tipo, NBA, NFL, mano. Sei lá, pô. Deixa os times todo... A molecada tudo sem time, foda-se. Joga com os times da Riot mesmo. E aí faz um draftzinho maneiro, pô. O pior time do CBLOL pega o melhor player, mano. Tipo, a Liberty, a Kabu e a draft tá em primeira. Pegar os melhores que aí vai nivelar na liga, né? Mas daí, sei lá. Não sei se isso funcionaria, mas a ideia é ruim. O Brasil ainda não é grande o suficiente pra alguém investir muito dinheiro pra... Talvez fazer somente as posições, entendeu? Tem esse caminho, assim. Não tem como... Talvez, talvez. Não existe Fórmula Mágica. Ninguém aqui sabe a resposta certa. É que é, então. É que esse negócio de... É que eu só não... Eu só... Eu não sei se vocês concordam com isso. Tipo... O Academy, eu acho que ele é muito tranquilo pra um jogador quando ele pisa ali, tá ligado? Tipo, eu acho que ele luta, 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 luta pra chegar na Academy na hora que ele chega na Academy, ele... Conseguiu um contrato. Que objetivo final, né? É, tipo, eu tenho um... Eu não vou citar, mas eu tenho um conhecido... Eita, eita. Tá, eu tenho um conhecido que, cara, lutou pra estar em Academy, lutou, tipo, porra, eu quero ser jogador profissional, eu quero ser jogador... Na hora que chegou no Academy, já tá... Muita gente vai falar, ah, o Brucero é um amigão. Não, guys, não é amigo meu, eu só conheço a pessoa e converso com ela, assim, aleatoriamente. É... Chegou no Academy, a pessoa... Nossa, tá bom, tá bom, já cheguei no Academy. Antes, a pessoa jogava... Cara, 1.500... Eu acho que eu sei quem é, hein? Por split, jogava pra caralho. Sei não, hein? Eu vi a pessoa lá no Top 10, o Challenger Top 20, jogando, tentando, na hora que chegou no Academy, a pessoa tava lá, Grão Mestre. É, espírito GM, mano. Aí eu virei pra pessoa e falei assim, mano, por que que você tá Grão Mestre? Você é Challenger a season inteira, ele... Pô, eu tenho muito treino, que não sei lá o quê, agora eu tenho que treinar, e aí treinar não sobra tempo pra jogar solo kiwi. Quando você chega que tem que... Aí eu falei assim, mano, se tu treinar e conseguir manter o que você fazia antes, de, tipo, jogar muito solo kiwi, de se dedicar, é perfeito, cara. Como que você acha que Revolta chega no topo? Como que você acha que... Randall chegou no topo? 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 Porque, mano, os caras, eles eram diferenciais, o Aedes também, eles eram diferenciais porque quando eles chegaram no lugar, eles falam... Diferenciais? Vai ligar tuas palavras, velho, velho. Eu quero mais. Eu quero CD-Lol. E aí, por não ter... Por ser, tipo, muito quem manda é o time, não tem muito daquela ganância que tinha no circuitão de, tipo, eu tenho que ganhar. Porque se eu não ganhar, eu vou pro TP, tá ligado? Só existe o CBLOL como objetivo quando você tá no circuitão no T3, né? Não, assim, cara, o circuitão, os caras tinham a line-up ali que gastava mais dinheiro que o CBLOL, saco? É verdade, é verdade. Tipo, tinha Ezinha, Dinkedo, Rainbow, Jackpot, vixi, era muita coisa. E aí... Gastou muita grana mesmo. E aí tinha a Red também, que só trocaram o Cabu pelo Jojo, que ficou em sexto no negócio, tá ligado? Então ali tinha que ganhar, irmão. Tinha. E eu lembro que em 2015, quando eu ia parar de jogar LOL, o Baiano virou pra mim e falou assim, Brucinho, vem jogar nesse time aqui comigo. Aí eu falei, Baiano, tô de boa de LOL, não quero saber de LOL, porque, pô, toma muito tempo da minha vida, eu voltei a estudar, quero entrar em faculdade, sei lá o quê. Ele falou assim, ó, então vamos fazer um negócio. Joga um campeonato com a gente, se você não ganhar, não tem problema, você segue sua vida aí. Se a gente ganhar, aí você vê se você quiser jogar. Aí era um campeonato contra o time do Minerva, era o Minerva no mid, Nexus, Impeto, Saci e Alox. No T3, mano, que tem uma ideia. E eu não tava jogando LOL, fazer uma cota, eu falei, vamos, vamos jogar isso aí, Baiano. Aí era eu, Robô, Caos, Baiano, Script King e Leo Zuxo, um negócio assim. Nossa, isso era uma bagunça que ele tinha. E o Robô, e o Robô era muito novo, não sei lá o quê. Aí jogamos contra o time do Minerva, ganhamos. Aí, opa, calma aí. Nem tô treinando, nem tô treinando dos caras que trazeram importe. Aí, Baiano teve, a gente teve uma reunião, Baiano falou, e aí, Brussinho, tu vai querer continuar? E aí, eu lembro que em 2015 a gente ganhou 5 mil reais, dava mil reais pra cada. Isso era muita grana. Tipo, você jogar um campeonato e ganhar mil reais? Falei, ó, Baianinho, vamos jogar isso aí. Ele falou, mas não é jogar. Eu quero que você volte a jogar solo kill e a gente tem que ganhar. É que você me entende, a gente tem que ganhar, saca? E aí, eu comecei a me dedicar, era a gente reunião direto, brigando, discutindo, querendo melhorar, que não sei lá o quê. E eu não vejo isso mais, saca? Principalmente nos tires mais baixos, eu não vejo, tipo... Os novos talentos perderam o brilho, é isso, mano? E esse sentimento que a pessoa tem que ganhar, tá ligado? Ou vai ou racha, né, tá ligado? Tipo, por exemplo, o cara perdeu uma... Saiu um 0-2 pra ele no Academy ou no CBLOL, tipo, tá de boa, tá ligado? Não, não tá de boa, cara. São dois lados muito diferentes da mesma moeda. Na sua época, pô, não dá pra ter um plano B. O Dudu veio aqui e falou isso, eu não gosto de ter um plano B. Mas isso que o Orelha tá falando, dá pra saber isso, mano, ou não? Que nem ele fala que os Academys não são assim, carolho, vamos... Mas eu acho que existe um mundo onde são e só são magro, mano, não? Tipo... Eu acho que porque... Porque não tem como saber, na real. É que, porra, eu não tô Challenger, né, então eu nem sei se os caras jogam muito a solo Q ou não. Ele como é, talvez seja isso, ele vem mais pela solo Q. Mas existe um mundo onde os caras tão focados, tão se dedicando e só... Porra, só não traduz, mano. O B, eu gosto da pessoa que vai all-in, porque ele é da mesma época que você. Então, mano, era a única coisa que a gente tem que ganhar, tem que chegar lá. Mas isso, então, não é o melhor? Tipo, não teria que voltar com isso? Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, por exemplo, um monte de trem que você passou, graças à estrutura que foi montada, os moleques hoje em dia têm um pouco mais de tranquilidade, que na teoria deveria ajudar eles a trabalhar. E que na teoria só piora. Na teoria era pra ajudar, mas não acontece na prática. Então, talvez o problema não seja a estrutura, mas a maneira como as organizações trabalham esses moleques aí também. É bizarro, tipo, por exemplo, a Laud Academy, mano, é tipo... Acho que é uma das melhores estruturas, os caras pegam nem playoff, tá ligado? Parece um problema também, que é assim... Ou pega playoff e morre no quinto, no sexto lugar, tá ligado? Parece que é um problema muito grande também, que quando o time tá jogando esse VL muito bom, a galera da casa não parece que desmotiva. Porque não acha que tem chance. É, vou pegar a vaga do Rudy. Cara, então, esse... Ai, velho, é isso. Não deveria ser assim, tá ligado? Nossa, eu lembro que quando a gente, lá em 2015, do time do Baiana, a gente entrou pra NTZ Red, cara, eu fazia questão de amassar o Tokers, velho, nos treinos. Eu fazia questão... Ah, isso rolava, velho. Porque meu sonho era jogar... Calma aí, mano. Calma aí também. E aí, pessoal, bônus de 200% em até 600 reais na Unicor. O time tá jogando esse VL muito bom, a galera da casa me parece que desmotiva. Deixa eu ver isso aqui. Vou pegar a vaga do Rudy. Cara, esse... Ai, velho, é isso. Não deveria ser assim, tá ligado? Nossa, eu lembro que quando a gente, lá em 2015, do time do Baiana, a gente entrou pra NTZ Red, cara, eu fazia questão de amassar o Tokers, velho, nos treinos. Eu fazia questão... Porque meu sonho era jogar com revolta. Aí, pessoal... Galera, ele falou que ele fazia questão. Se rolou ou não rolou, mano, aí... Fica pra imaginação, né? Fica pra imaginação.